Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ser É sobre saber que em algum lugar alguém se aporte É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir o infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É só de ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr com teu tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida te embala, parceiro E a gente é só passageiro pra desabatir Oi Carla, hoje eu venho aqui pra te desejar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe e realiza todas as ações E continue sendo essa pessoa amiga que és E dizer que é um enorme prazer ter você como amiga Então, parabéns Que Deus te abençoe Dê muitos anos de vida E um beijo Eu sou a grande seguidora Clarice Tá, bom, o que que eu vou falar da Carla, né Uma pessoa que é extremamente chata Não, tô brincando, tô toda brincadeira Carla, eu venho aqui e te desejar um feliz aniversário Que Deus possa te abençoar grandiosamente Que Deus possa te abençoar grandiosamente De uma forma que nem tu possa descrever, né E que Deus possa fazer você crescer em conhecimento Em graça Que Deus possa se tornar um referencial Hoje em dia, né Sabe como complicado é E eu vim desejar Te desejar feliz aniversário São 16 anos Me lembro quando eu tinha 16 anos Faz muito tempo Mas assim, eu quero dizer que Você se tornou uma pessoa especial na minha vida Não só como você, como tua mãe, tua irmã Nathanael, Franci, teu pai Mas, no teu caso, um caso mais especial Porque contigo eu pude agir de uma forma que eu Como eu agiria com as minhas irmãs Entendeu É claro que Acho que com elas eu seria um pouquinho pior Não sei Mas eu Entendeu Eu cuido de você Eu protejo de você Como se fosse minha irmã mesmo De fato Entendeu Eu te encho o saco pra caramba Como se você fosse minha irmã Entendeu E Eu sinto esse carinho Entendeu Pela sua pessoa Por mais que seja muito chato Que às vezes dá vontade de jogar De uma varanda Entendeu Enfim Eu só desejo que você possa A partir de hoje Com aquilo que eu já falei antes Há um tempo atrás Que a gente vive de fases E você me inspirou muito Na questão de querer Estudar um pouco mais sobre o YouTube Saber como funciona E eu quero Que você pense Agora nessa nova fase Da sua vida De 16 anos Qual vai ser a fase Da Carla Youtuber Qual vai ser a fase Da Carla Cristã Como vai ser a fase Da Carla Filha E qual vai ser a fase Da Carla Que estuda Entendeu Comece a pensar sobre isso E eu falo que A Bíblia nos ensina Que a gente tem que ser loucos Entendeu Para a gente confundir os sábios Entendeu E Porque hoje em dia Tudo Parece ser certo E nada Entendeu Então Pensa Não seja uma pessoa Que vai com as outras Não seja uma pessoa Que É Como posso falar Não seja Não seja como as outras pessoas Seja a diferença Entendeu E eu sei que você está sendo Entendeu Apesar que Enfim Feliz aniversário E Eu desejo para você Um ótimo dia Por mais que eu não esteja aí Para te perturbar É Sorte de ambos Mas Tudo bem Tchau Pensou que eu não ia vir Vim aqui só para desejar Felicidade nova Para você Que seus sonhos todos Se realizem Que você continue Sem essa menina Esperta Dedicada Integrar a sua família E acima de tudo Que acredita em você Felicidade nova Tudo de bom Muita paz Muita saúde Acima de tudo E ó Teu caminho é longo Beijão Teu professor Tchau Tchau Feliz aniversário Carlos Você é o melhor Irmão do planeta Aperta Já deu Ridículo Tchau 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 Obrigado.